Anda, peraí como lá dentro, são alas no coelho Vai para trás Eu chamo-me Luís Anda, anda aqui Anda aqui Vai para baixo Anda Para baixo Sou daqui de passo de mato Estava aqui pronto a sair com as velhas para aqui para os campos Anda, anda para fora, anda Pronto, estou por aqui, ajudo a minha mãe aqui na agricultura Espera aí, anda Olha aqui Espera lá Anda Olha aqui, espera Espera Agora já vou para baixo E aí Vamos lá.